Homens fortes e gays Tipo, a gente consegue, só tem 13 minutos de vídeo, vamo lá We got this É disso que vocês gostam Tok...tok, tok, tok Tok, tok, tk tk tk... Awak donk. Alô, alô... Alô, alô... Alô, alô... No vídeo de hoje, eu trouxe aqui uma numação mamarada E a ideia é que seja um vídeo bem descontraído aqui, entrevistando ela. É isso mesmo. Então, sem mais delongas, vamos direto à entrevista. Qual é o seu nome? Ah, não. Ela, eu sei o seu nome, eu ia te entrevistar. Ela, temos aqui hoje no programa de entrevistas, a Julia, Julia Jostar. Bem-vinda, Julia Jostar. Oi. Fala um pouco sobre você por cima, porque eu que vou fazer as perguntas. Tá bom. O meu nome é Julia. Eu tenho 27 anos. Julia Jostar. Julia Jostar. E eu sou tatuadora. Não, eu vou perguntar isso. Então, vamos lá. Eu vou te fazer as primeiras perguntas, tá bom? Julia Jostar. Tá bom. Pergunta número 1. Qual é o seu anime favorito? Jojo's. Jojo's o quê? Qual é o nome completo? Jojo's Bizarre Adventure. E por que que Jojo's Bizarre Adventure é o seu anime favorito? Você também lê o mangá? Sim. Eu vou precisar que você dê respostas mais completas. Eu gosto de Jojo's porque tem as referências das minhas músicas preferidas. E tem homens musculosos e gays e poses e roupas bonitas. Quem é o seu personagem favorito? É o Jojo Tarou Kujo. E me diz uma coisa. Se você só pudesse explicar em uma frase Jojo's pra uma pessoa que nunca assistiu, como você explicaria? Homens fortes e gays. A segunda pergunta é o que você faz da vida? Jojo Tarou Kujo. Eu sou tatuadoria. É isso mesmo. Eu já sabia. E você, qual é a sua especialidade? Eu gosto de fazer tatu de anime. Isso. Eu vou deixar o Instagram dela aqui no bio para vocês poderem conhecer o trabalho dela. Me conta qual foi a tatu que você mais gostou de fazer, Jojo Tarou? A que eu mais gostei... Nossa, eu acho que todas as tatuas de Jojo. Ela é realmente muito fã de Jojo's. E eu amei fazer a tatu de Berserk do meu amor porque ele nunca vai esquecer de mim. Isso. Ela faz questão de dizer que me marcou para sempre. Está marcado por esse. Realmente. E Julia Joestar também é fã de Berserk. É por isso que eu fiquei com ela. Ela é fã de Berserk. Ai, eu vou tatuar aqui. Temos aqui a marca do sacrifício. Temos aí mais uma sobrevivente. E eu tenho um bug. Ela tem um pequeno bug. Bug, 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 bug. Ah, e eu tatuei um bug nela também, mas não dá para mostrar agora, infelizmente. Vamos à próxima pergunta. Você está pronta? Tô. O que é que você mais gosta em mim? A sua bundinha. Ele tem uma bundinha durinha. Se esse microfone fosse a minha bundinha, o que você faria com ela? Ok, vamos para a próxima pergunta. Que eu estou tendo tudo que improvisar na hora e eu nem tenho ela pronta, então eu estou enrolando para que eu consiga pensar nela enquanto eu estou falando isso. Amor, o que você gosta em mim? O que você mais gosta em mim? Ah, você pode fazer perguntas, você está falando? Também. Eu acho que a coisa que eu mais gosto em você é essa sua risada de maluca. É que eu não vou conseguir imitar agora. Não, eu sou de maluca. Mas é a risada que eu mais amo no mundo. Ela é de maluca, mas ela é muito especial. So cute. É que a risada dela parece que ela é uma vicarista que acabou de te dar um golpe. E ela vai... Quando ela ri muito, ela vai... Manaca. Lá, você tem mais alguma coisa que você quer perguntar para mim? Qual é o som que você mais gosta de fazer nesse microfone? Ah, eu acho que é sussurrar, mas sussurrar é tipo... O básico, assim. Eu acho que é o que eu mais gosto de fazer é... Até bem. E por que você fala assim, desse jeito que eu estou falando? Ela veio me soar que eu falo muito estranho nos vídeos que eu falo pausado e com entonações. De uma forma que eu não falo na vida real. Eu tenho outra pergunta. Pode fazer, pode fazer. Você gostaria de passar o pincel em mim? Amor. Desculpa, eu fiquei traumatizada com o último vídeo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Pergunte. Você gosta... Eu fiquei sabendo, tá? Recentemente, que você adora mangá gay. Amor, você vai falar isso aqui? É verdade. Eu gosto de mangá gay. Ela adora mangá gay. Mas gay. Não, George, é gay. 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 Como é que chama isso mesmo? Yaoi. Oi? Yaoi. 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 E é só homem com homem? É. Ela adora e ela ficou me mostrando assim. E... E por que que você gosta tanto de Yaoi? Porque é fofinho. E eles sempre ficam e se beijam entrando. Por que eles são fofinhos? Friendly friendly. Mais fofinho pra adultos. Ah, já uma pergunta. Pera, lembrei. Você, pelo visto, não é uma fã de ASMR. Você não consome ASMR, certo? Não. Mas você tem consumido os meus vídeos? Tem. Qual é o seu gatilho favorito? É porque você é uma gracinha. Eu sou o seu gatilho favorito? É. Ah, nossa. Ai, nossa. Ai, nossa, nossa. Estamos de volta após um momento de bobol, pesterol. Julia Jallstar é uma pessoa muito agitada. Julia Jallstar, conte pra gente um pouco dessa sua enorme tatuagem no seu braço. Ah, sim. Então... Ah, sim. Antes eu tinha um floral bem delicado aqui. Foi a segunda tatuagem que eu fiz. E aí eu queria algo na mão, com um pretão. Péssima decisão. Porque dói muito. Aí a minha amiga fez essa parte da tatu. Com essa flor que ela tirou da cabeça dela. E aí... Com essa flor. Ela tirou da cabeça dela? Aí eu perguntei pra ela. O quê? Ah, ela inventou. Eu perguntei pra ela. Que tipo de flor. Olha o que você... Você falou que ela tirou uma flor da cabeça dela. Eu perguntei que tipo de flor é essa? Muito bonita. Aí ela falou. É da minha cabeça. Ah, tá. Entendi. Aí, como essa parte ficou muito pretona... Eu gostei. Aí eu quis cobrir essa outra aqui. Aí eu fiz essa cobertura que vem até aqui. E é isso. Agora eu tenho um braço preto. Um braço preto. Ninguém vai mexer comigo agora. Você já vem... Você já vem... Ninguém vai mexer comigo agora. Ninguém vai mexer comigo agora. Você já vem das tatuagens que você já fez. Olha esse barulho. Não gostei. Esse aqui. Não gostei. Por favor, para. Das tatuagens que você já fez em mim. Qual foi a que você mais gostou de fazer? Eu já falei. Ah, desculpa. Meu Deus, eu sou um péssimo entrevistador. Estou sem perguntas. Espera aí. A gente tem que ser criativo. A gente consegue. Só tem... 13 minutos de vídeo. Vamos lá. We got this. Se você não... Já que você não consome ASMR, Quais são os tipos de vídeo que você consome no YouTube? Vídeos de gatinhos e animais pequenos e bebês. Fofos. Muito interessante. E desses animais, bebês, fofos, Qual é o seu favorito? A mini vaquinha. A mini vaquinha? Não é o Gekko? Gekko? Ah, é verdade. Ele é muito fofo. Ele é simpático. Ele tem um sorrisinho muito pedido. Como é? Não, é Gekko. 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 E a cobra milho. Oh, the corn snake. Corn snake. The corn snake. The corn snake. She's so cute. A gente vai ver a nossa própria cobra milho. Eu vou te dar três opções de nome. Você tem que escolher o que você mais gosta, tá bom? Tá bom. Número um, a cobra milho, Paulinho. Número dois, a cobra milho, Palmito. Número três, a cobra milho, Liminho. Liminho. Que pó é Liminho. 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 Que Liminho. É o nome da cobra milho. Liminho. Não pode ser Jorge. Jorge pode ser. Mas aí você não escolheu as opções que eu te dei. Palmitinho. Palmitinho? É. Paulinho é legal também. Imagina uma cobra desse tamanho assim. Eu sou o Paulinho. A cobra. Agora, esse é um momento muito complexo, tá? Você tem 30 segundos pra fazer uma piada. Nossa. Eu não sei nenhuma piada. Eu não sei nenhuma piada. Três segundos. Me fala algum nome que eu vou transformar ele num nome fofo. Tá bom. Então esquece o segmento da piada. Vamos entrar no segmento foficação de qualquer palavra. Então vamos lá. Chocolate. Chocotinho. Chocotinho. Tesoura. Tesoutinha. Pato. Patutinho. Vita durex. Duraquinha. Duraquinha. Foi difícil. Tá bom. É. Cachimbo. Cachimbito. Esse foi franco. Cachimbito. Não dá pra fazer muita coisa com cachimbo. É. Garrafa. 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 Não dá pra transferir uma garrafa no nome fofo. Garfinho. Mas isso já existe. Garfinho. Garfinho. O que que é um garfinho? Eu quero tentar fazer barulhos no microfone. Tá bom. O que que você quer tentar? Com objetos. Tá bom. Ah. Ótimo. Tá bom. Eu vou te dar uns objetos e você faz barulhos. Tá bom? Tá bom. Bota aqui na frente pra câmera. Fica movendo em volta do microfone. Faz aqui agora. Segura ela aqui. Não é nervoso. Não, não. É pra você pegar o 3,760. É tipo, faz aqui. Faz aqui. Faz teto agora. É disso que vocês gostam. Próximo. Cansou? Eu quero mais legal. Mais legal? O que que é mais legal aqui? Não sei. Pode ser. O que? Que é o pato? O pato. Eu queria saber tocar. Não, não, não. Não faz. É alto. Não, não, não. É alto. É alto. O pato. Não foi? Não. Vai fumar o pato? Não gostei do pato. Não gostou do pato. O pato foi reprovado. Ai, a fita. Pega a fita, pega a fita. Não, pera. Eu já seco. Ah, tinha que abrir ela, não? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Estupendo, peraí. Calma, peraí. Ah, boa ideia. Nem pensei nessa. Profesional. Eu acho que esse é o melhor, então... Gostou? Você tá conseguindo quebrar a barreira e dar gatilho pra si mesma? Tô bem. Gostou toda a minha vida. Eu tô conseguindo. Deixa eu pegar com essa azul aqui. Não pega muito dessa que ela tá acabando. Essa daí é mais fraquinha, né? Mas ficou legal, ficou legal. Gostei. Gostou? Esse foi muito bom. Esse foi. Então, vamos encerrar? Vamos. Esse foi o vídeo com a Julia Joestar, minha ilustre namorada. Espero que vocês tenham gostado. Se despede, fala. Barulho de beijo é ASMR. Você despede das pessoas. E é isso. Tchau, gente. Foi um prazer gravar esse vídeo pra vocês. Se vocês gostaram, é só comentar que eu volto pra gravar mais vídeos. Você vai voltar no próximo vídeo com a Julia Joestar. Ah, eu quero mostrar os meus perfumes. Exatamente. Ela vai trazer coleção de perfume delas. 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 Agora vamos fazer... Tchau.